Olá caros amigos do YouTube, vocês estão no canal Frutas do Cerrado e Plantas Medicinais Nesta edição aqui meus amigos, estamos apresentando para vocês o aça-peixe do mato de folha fina e de grande porte Olha só pessoal, esse tipo das folhas, aquele é outro vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês aí, vocês vão ver o aça-peixe pessoal de folha larga Também temos o vídeo também no nosso canal, que tem o aça-peixe de folha fina mas é o aça-peixe rasteiro, esse aqui é o aça-peixe de grande porte E aqui vamos ver aqui, até onde vai o tipo do tronco, quanto é grande Olha só pessoal, eu vou estar até mesmo colhendo umas folhas Olha só pessoal, a recomendação quando você fazer um chá de plantas pessoal você normalmente use as folhas intermediárias, por exemplo aça-peixe As folhas intermediárias, elas estão mais sadias pessoal Porque a partir daqui você vai ver, olha só, o bicho já furou Então as mais novas normalmente pessoal, elas tem, os nutrientes são menores O sabor da folha é bem mais fraco Normalmente, essas plantas pessoal, que você usa como chá, você pode pegar um brotinho disso aqui Se você estiver no mato, faminto meus amigos, você pode pegar um brotinho desse aqui e você pode consumir Na toda forma que está aqui O sabor é bem fraquinho pessoal, você pode ingerir tranquilamente Mas deixe que seja com moderação em pequenas quantidades Tem um amarguinho bem leve pessoal, que lembra o amargo daquela alface Pois é, então vamos pegar aqui algumas folhas pessoal Para que possamos estar fazendo um chá Porque o aça-peixe pessoal, é a planta que combate a bronquite Aça-peixe de folha fina do mato A planta que combate a bronquite Pois é meus amigos, se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Lembrando que o aça-peixe pessoal, é da família das asteraceais pessoal A mesma família do mentrasto A mesma família da serralhinha Então, devido a semelhança das folhas, das flores, nós vemos a família Pois é meus amigos, e lembrando também que o aça-peixe é do gênero verônia meus amigos É mesmo o gênero aí, ou seja, irmã das outras espécies de aça-peixe Então, fiquem com Deus, com muita saúde Aça-peixe, a planta que combate a bronquite Aça-peixe